Opa, tudo bom? Você já se apercebeu da importância do praticar, do treinar? Já reparou que às vezes a gente treina em produção? Um lutador, ele quando, antes de entrar no combate, o que ele faz? Cara, ele treina, treina. Eu te pergunto, você tem o costume de treinar, de exercitar as técnicas que você conhece ou só utiliza já direto em produção, na prática, no dia a dia? Tem um conceito muito bacana que eu utilizo dentro do meu treinamento, que não foi minha invenção não, foi de um amigo, do Parzianelo. E ele criou o conceito do dojo de requisitos. E nesse conceito de dojo, a gente pratica, no ambiente seguro, com baby steps, a gente pratica o conceito de escrita de histórias, de critério de aceite, onde a gente tem o papel do piloto, do copiloto, bem bacana, e gera um resultado muito bacana para quem participa do dojo de requisitos. Eu devo começar até a rodar algumas cidades e rodar esse dojo, e que, poxa, te ajuda bastante na hora que você for usar em produção, você já treinou e aí já tem resultado bem diferente. Então, para de treinar em produção e começa a se aperfeiçoar. Assim como um profissional, um lutador profissional, você pode e deve treinar antes do combate, do fight. Deixa eu te mostrar um pouco de como é que está acontecendo agora, nesse exato momento, o meu treinamento, o bootcamp de formação de Product Owner. Vou deixar você com algumas imagens desse treinamento. Deixa eu te mostrar. O que é que ele vai fazer para isso? O primeiro que ele vai fazer para isso? Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele já escolheu o destino? Ele já escolheu o destino e o destino. O destino e o destino. Obrigado.